olá seres desconhecidos que nos falaram e bem vindos a mais um vídeo de captive minecrafts beleza era em off eu fiz algumas coisas uma delas foi o balt que está no inventário ok ok ataca sim também também é a beleza voltou o local sem só que o meu meu é meu é e que eu fiz além do do balde né eu fiz aqui uma votação ok então tudo está sendo tirado quando tudo cresce aqui o jogo pra cá eu não fiquei muito tempo em off né então só cresceu algumas coisas e beleza tá 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 eu tô achando que eu vou usar galera esses materiais aqui pra queimar queimar mesmo pedra queimar essas coisas assim que não tá valendo a pena usar eles não eu tenho pedra e madeira infinita então acho que vou fazer isso agora eu vou tacar você pra queimar vão ser duas pedras assim você também vai queimar aqui tá faltando o que tá faltando uma picareta de pedra uma picareta de pedra ok certo hoje eu tô querendo completar mais conquistas né que é o que a série precisa disso vou pegar primeiro um diamante aqui e beleza nossa calma aí calma isso aqui vai demorar né vai demorar queima aí e bater o carvão beleza ok primeiro que eu quero é conseguir é esse aqui o ato eu coloquei isso aqui também que estava caindo direto aqui ó isso aqui ó eu coloquei aqui tentava caindo direto cadê ó ó aqui eu vim aqui tava andando e caia direto toda hora e agora eu posso passar aqui ó tranquilamente e não tem nenhum problema nem precisa abrir né abrir ali por impulso tudo bem eu quero ir naquela aqueles zumbis onde tava os zumbis tá ligado era aqui eu acho isso aqui porque ó essa conquista aqui ó conquista eu ó deu um diamante para outro jogador ele agora nessas novas versões não necessariamente precisa ser para outro jogador poxa não sabia que seria vindo tão rápido cara calma aí você pode jogar o diamante pra ele se ele pegar eu vou conseguir a conquista pega o diamante pega o diamante deixa eu aproveitar e já deixar aqui cheio de tocha né aqui ó cara pega esse diamante aí ó nossa ele é burro velho ele é burro galera pega o diamante meu 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 amigo tá eu sei que eu vou fazer beleza agora ele não pode vir pra cá e eu vou tacar o diamante em cima dele mano ele não vai pegar o diamante sério é um diamante seu trouxa se ele pegar o diamante eu consigo essa conquista não precisa mais ser só o você não vai pegar esse diamante aí eu vou spawnar outro então ó tá em cima dele ele não pega ai 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 esses zumbis são burros zumbis de hoje em dia são burros pra caramba tá o bom é que eu consigo pular aqui ele não né então ó tá vamos spawnar aqui outro eu vou tirar a tocha daquele canto ali ó quero que nasce ali eu costa o meu braço aqui sendo corajoso né costa no braço tá vamo lá vou deixar o diamante aqui na mão tá vou tirar mais algumas tochas nasce aí peraí diamante diamante ó diamante ó diamante ó diamante ó diamante ó mas é burro mesmo tá você vai ficar parado aí não vai não opa você tá achando o que você tá achando o que puxa velho vou ter que matar ele né tá vai vai pega o diamante pega o diamante é não pegou o diamante essa tocha me atrapalhou a botar o bloco cara olha o caminho de tocha que eu fui colocando aqui tá aqui falta uma pelo menos aqui falta uma lugar aqui beleza agora tá tudo certo tá tudo certo a gente tá ali ó na outra cara não sabia que era tão difícil assim na moral ó zumbizinho pega o diamante pega o diamante zumbizinho ai ai tava acabar morrendo esse inseto ser trouxa ai 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 o que que eu disse? o que que ia acontecer? eu tava cheio de XP né? eu vou derrubar que essa quest por ultimo vai em uma outra hora eu faço isso, na moral. Ah, tem um kit de sobrevivência aqui, né, caso eu morra. Mas ele tá fácil, não tá no lugar ruim, não. Então vou pegar uma torta e uma espada, que é o que eu necessito. Ai, ai. Ai, ai. Vamos lá, vamos lá. Mas ele tá aqui, não? Mas ele tá aqui. Ah, tá. Ele tá lá pra cima, o spawner. Tá aqui pra cima. Acho que sim, que eu fui descendo, na verdade. Deixa eu botar isso aqui, né. Tá aqui. Sério que trouxa. Beleza. Se eu atacar você, você vai pegar? Vai que dá certo, né? Não deu certo. Mano, tem um item na tua cara, mano. Eu vou ficar dando tapinha nele até ele morrer. Ou eu posso até de spawnar, spawnar um monte aqui, né. Vai que ele pega o diamante. Sai. Cristóbal, vai pra aí e pega esse diamante aí. Mano, tem um diamante na sua frente, velho. Isso é muito burro. Tem um diamante! Acho que eu vou deixar de lado essa conquista e depois eu faço. Eu não sei se é qualquer mob que pega esse diamante, né. Eu realmente não sei. É, eu vou deixar de lado, galera. Sério. Ele é muito burro pra pegar esse diamante. Ah, eu vou te perceber isso. Cadê? Ah, tá que se sucesso. Fazer o quê, né? O rei se mata literalmente. Ok, vamos para as próximas. As próximas conquistas, tudo exige diamante. Que é, dois diamantes para cá. E eu preciso de três diamantes. Ixi. Ixi. Tô pensando bem. Acho melhor fazer esse aqui primeiro. Porque a gente vai abrir uma quantidade maior de coisas que eu consigo. Beleza, tá? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma picareta. Mas depois da picareta eu vou necessariamente precisar de uma mesa de encantamento. Não tem como eu pegar... Só se tiver um livro de fortuna. É, é verdade. Nossa, tem um livro de fortuna. Vamos voltando aqui. Sei lá, né. E ver no baú vai ter um livro de fortuna. Eu também tenho que ver, galera. Uma máquina que faz... É, utilizando... Eu acho que ela precisa de slime, né? Slime. Deixa eu ver se tem slime aqui. Tem como fazer? Não, né? Não. Porque eu preciso de... É, uma máquina de pesca, cara. Muito boa. Olha só. Você. Eu vou pegar. Porque nunca se sabe, né? Quando eu vou precisar disso aqui. Vou colocar aí, tá? Eu vou deixar essa... Colocar aí aqui pra depois. Porque o zumbi é burro demais, né? Tá. Você volta pra cá e você também volta pra cá. Pensa em sopa pro meu inventário. E vai ficar de zumbi pra cá. Tá. Vamos ter que descer lá embaixo. É, descer lá em cima é difícil. Descer lá onde estavam os diamantes. Pra pegar mais três diamantes. E eu tenho que encontrar lá. Ah, não. Lava aí já encontrei. Lava é mais fácil. Tá. Vou quebrar você e quebrar você. Ok. Aqui você. Eu não quebrei. Esqueci. Tá. Vamos repor aqui as... As energias aqui, né? Fimba, fimba. Beleza. E você vai ser se desplantada. Por enquanto eu não tenho muito trigo, né? Pra reproduzir as vacas. Eu vou precisar de bastante couro pra... Bastante couro pra aqui. Tipo, pra fazer os livros. Ah, eu vou precisar de diamante. Não, calma, calma. Vou precisar de diamante pra fazer uma característica de diamante. Então vou pegar logo aqui um diamante que eu tenho. E aí depois eu vou precisar de... De obsidian. Então já vamos matar tudo nesse vídeo só. Vou pegar aqui um balde de água pra poder transformar lá em obsidian. Ok, beleza. Deixa eu só ver se a água tá aqui mesmo, né? Vai que... Olha só. Olha só. A água não tá aqui. Não tá aqui a água. Acho que agora foi. Vou fazer o teste. Tá, tá aqui. Beleza. Tá tudo certo aqui. Sim, tá tudo certo. Nossa, eu dei um 360 aqui. Meu amigo. O bagulho foi louco. Foi louco. Tá, eu preciso fazer uma... Portal do Nether. E chegando o Nether eu ganho a conquista. Aí tem a conquista de bater na bola de ghast. E voltar pra ele. E olha. Já não tem o baú. Aí se não eu podia pegar aquele baú ali. Ai. Eu sempre caio. Na média das vezes eu caio aqui na verdade. Tá nunca pra cá que eu tenho certeza. Falei. Tá, vamos... Aqui eu tô passeando do The End. E depois do The End fica a parte dos diamantes, né? Eu tive que minerar bastante. O Banque deu pra fazer 100 vídeos. Porque... O Banque deu pra fazer 100 vídeos por quê? Por que foi bom fazer 100 vídeos e não foda do vídeo? Porque senão eu teria que cavar muito, muito mais. Em vez de cavar só o que eu cavei nos vídeos, né? Relativamente foi pouco. Porque geralmente eu cavo. Eu cavo muito. Ok. Onde eu minerei? Esse minerar não... Aqui, né? Aqui, né? Isso. Aqui eu ainda não tirei a cabeça ali. Olha como a gente fica batendo esse crânio aqui. Nossa, parece que eu caí aqui direto. Caraca, como é que parece que eu caí direto aqui, né? Tá. Vamos fazer aqui o parkour. Ah, tem um bloco na minha cabeça. Como é que eu ia fazer o parkour? Leprechal. Ai, quase que eu caí de novo, mano. Não presta atenção. É nisso que dá. Tem muito diamante, cara. Eu nem preciso ficar... Ah, mas eu vou precisar dar uma conquista, na verdade. Eu não lembrei. Tá. Quase que eu fiz bosta. Eu devia ter visto se eu tinha um... Vou colocar isso aqui, né? Antes de qualquer coisa, vai que... Vai que, né? Ninguém sabe. Mano, eu vou tirar logo isso aqui tudo. Porque... Eu tava causando tumulto. Certo, 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 tudo certo. Não, você pode vir comigo. Tá, agora vamos fazer uma picada de Dilma's Mantis aqui. Dilma's Mantis. Beleza. E eu vou quebrar esse baú aqui também, né? Deixa eu colocar aqui essa crafting table pra ficar aqui mesmo já. Para sempre. Beleza. Agora eu posso pegar Obsidian. Eu quero também você. Quatro. Não. É. Três, quatro. Beleza. Tem mais algum baú aqui? Acho que não. Acho que não. Beleza. Vamos voltar. Vamos voltar. Ah, Headstone, cara. Vamos pegar Headstone. Ou eu peguei no último episódio já. Porque aqui tinha Headstone. Acho que eu peguei. Eu consegui arrumar um espaço em algum lugar no exterior. Porque eu acho que eu tava lá. Tá graça. Eu não lembro. Eu joguei fora, acho que alguma coisa. Ai, mano. Tô com medo de subir e me derrubar. Tá. Ah, beleza. Cheguei aqui, ó. Já é mais tranquilo. Pode alimentar. Antes que eu faça a besteira, né? Se eu tivesse aqui da minha mão também. Aí daqui é já mais tranquilo. Aqui eu não vou... É muito difícil eu cair daqui. Aí eu vou ir bem e o zumbi me derruba. Tá me dando medo. Mas tá me dando medo, né? Meu amigo, você não tá aí. Peneu. Tá, vamos vir pra cá. Mano, eu tô ouvindo o zumbi. A minha fuça aqui, velho. Vamos iluminar bem aqui os lugares, né? Ok, agora eu tô seguro já. Eu tenho que voltar pra gente tirar lá pra mim... Vim daqui. Vim daqui. Pra fazer os obsidians, né? E pegar esse teu portal. Tá. O que eu uso obsidians aqui? Altar de encantamento. Além do portal, só o plantar de... Altar de encantamento. Geralmente eu pego mais do que só pro portal, né? Porque nos mods usa bastante. Mas aqui não usa bastante. Então tá tranquilo. Até hoje eu não sei pra que isso serve. Talvez o Bé pode falar nos comentários aí. Eu tentei pesquisar, só que aí eu... Perdi o fio da minhada. Eu tava pesquisando lá. Aí eu tive que fazer um trabalho de escola. Aí eu parei, né? Não voltei mais a pesquisar. Perdi a vontade. Esse interesse. Mas eu tenho que voltar já no futuro. No futuro eu vou voltar a pesquisar. A minha pesquisa é assistir vídeos de outras pessoas, saca? Essa é a minha pesquisa. Tá. Minero de ferro. Achei dois aqui. Achei, né? Peguei dois. Não necessariamente eu achei, porque... Passar no próximo ano eu tinha achado, já. Mano, eu tô... Tomara que eu não tenha passado do... Onde fica as navas, né? Tomara. Ah, tá. Beleza, ok. Pelo menos isso eu não... Né? Não caguei, ó. Ok, aqui. Olha, tem um baú ali, cara. Vamos pegar aquele baú. Vai que que, né? Nunca se sabe o que tem dentro dos baús. Claro que não vai abrir, gênio. Eu não tô com o inventário tão cheio. Ah, dá pra pegar. Olha, pepita de ferro. Faz tempo que eu não vi isso. Nossa, é mesmo. Nem lembrava que tinha no Minecraft. Mas, tipo... Calma aí. Deixa eu pensar no que eu tô falando. Dois. Você vem pra cá. E você vem pra cá. Vamos quebrar. Eu não lembrava que o Minecraft tinha atualizado pra ter isso, né? Desculpa o que eu tava querendo dizer. São... Dois. Aí vem dois, dois, quatro. Quatro, seis, dez. São dez obsidianas. Aí eu ainda preciso de quatro pro altar de encantamento. Então, são quatorze obsidianas que eu necessito. Vou pegar quatorze, inclusive, que grava. Porque acho que não vai ser tão demorado não, meu. Na verdade... Na verdade... Não é... Não se tem mandado não. Já peguei... Peguei quatro já, praticamente. Talvez eu tô achando que essa correnteza tá longe demais. Vamos... Tirar. Eu vou tirar você do meu inventário, né? Vai que eu faço uma besteira aqui, beleza? Vou colocar você. Vou começar a cavar desse lado. Olha só, eu não ia quebrar nunca, né? Tá, vai. Pô, se eu apertar com o control aqui eu cato tudo de uma vez? É uma boa pergunta. Eu cato tudo de uma vez, cara? Que maravilha! Olha, já peguei dezoito aqui. Não, aí é uma maravilha, né? O Vem Miner, meu amigo. Olha uma maravilha. Caraca, que maravilha, cara. Muito bom. Tá, vou colocar agora. Cara, muito bom. Beleza, ó. Tá vendo como foi? Rápido. Falei que não ia demorar? Na verdade, eu acho que eu não falei. Tá bem. Mano, eu queria muito deixar que eu espalhei de esqueleto. Se sim. Esses barulhos aqui estão enchendo o meu saco também. Ó, agora eu tenho um baú. Eu posso testar aqui. Ver o que tem aqui dentro. Oxi, como assim? Não acredito que aquele é um baú de trap. Esse é um baú de trap, etc. É. Caraca, moleque. Opa. Parece que alguém descobriu aqui o sistema, né? Eita. E mais ainda? Caraca, moleque. Olha isso. Ô, louco. Nossa, aí sim, hein? Aí sim, hein? Eu gostei, hein? Beleza, moleque. Que bom, né? Que eu não... Eu tenho que trazer agora um trap de excesso pra poder abrir isso daí. Caralho, ainda tô ouvindo um monstro aqui. Ah, eu posso pegar essa ferra agora. Caralho. Beleza. Eu não espero carnaval. Você sabe essa música, né? Acho que esse... Se você souber, deixa aí nos comentários. A continuação da música, né? Coloca assim. Eu não espero carnaval. tanto 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 vamos pra cá vai que tem algum ferro aqui é o baú o baú né tá é o diário que é depois eu vou ler o aranha cara pra cá não vou cavar mais que estou a tem que explorar esses lugares e não sabe galera por causa do que eu vou expandindo né ao longo do tempo por exemplo agora já peguei bastante iron 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 vamos vir pra cá já tô vendo ele mais um ferro e aqui tem mais uma coisa tem mais ferro ainda que é ótimo excelente aqui eu também tem mais ferro tá não dá pra botar ali né não dá também aqui isso agora deu ah daqui a pouco eu chego ele na cana-de-açúcar também quero cultivar e aí eu vou passar a água aqui cara beleza eu posso colocar uma tocha que ilumina melhor sabe ok mais ferro certo mais ferro mais ferro muito bom muito bom esse lado aqui sabe que eu vou ver que tem pra cá o que vai ser vale a pena a nossa acabou minha parede tá com a cantocha aqui e vai ter mais carvão aqui só tinha um mesmo eles vão voltar agora aí estou já na base aqui vamos ver olha só falta mais dois aqui tá poder completar essas daqui na casa porque vão colocar as coisas nos lugares e negros nos filéres são ótimo muito ferro já ótimo nossa peguei semente beterraba que eu não vou plantar eu vou plantar porque eu tenho espaço mas se não tivesse nesse plantar não vai ser pra lá a carne também é pra cá ah não eu fico com essa carne aqui no meu inventário agora que eu lembrei ok é aqui que vem pra cá vem batata não batata fica comigo verdade vai você baú você foi comigo vai você você é que eu lembro de qual agora é isso só eu gosto de ficar só com 4 tigelas olha só até de noite vai ser uma árvore ótima excelente vamos pegar aqui você vou plantar você vou plantar você também agora você eu vou colher e vou arrancar aí esse um cara que esse tá depois eu aro essa terra é isso que eu queria ter dito depois eu vou arrancar você não queria ter arar depois eu aro você bom aqui a plantação já tá quase tudo pronto né muito bom plantar tudo que eu vou plantar tanto tempo não dá plantar ele causa da da tocha né eu tenho outro lugar para plantar a árvore aqui né sim beleza tá eu vou posso procurar as vacas galera tem quantas vacas aqui em quatro beleza excelente só né pronto já foi todas eu quero ver se vocês tiveram fidotes tiveram beleza aí sim aí sim moleque vamos deixar aqui e é tudo certo eu tenho que ler esse jornalzinho mas eu queria essas criança muda aqui beleza três queria um aí ó tomou um monte beleza três rascos só tava tendo não tava tendo nenhuma quer dizer só aquela linha que tava plantada você vem pra cá não na verdade eu vou colocar você em minério que eu acho que você é importante e agora eu vou pegar aqui 10 você também é considerado minério obsidian e você vai pro você é minério você quer minério na verdade eu posso até pegar vocês alguns aqui pra poder fazer tocha tá acabando 39 ó tá aí eu vou precisar de um isqueiro um isqueiro você e 20 eu já peguei 20 nessa série boa pergunta peguei silex né parece silex ok tá o que mais tem que fazer aqui blocos eu não tô levando blocos não é bom levar blocos da madeira é a parte a gente vamos montar uma base lá então vamos colocar dois baús e eu pegar aqui algumas pedras o que mais que eu necessito levar é isso aqui não com certeza tá você por enquanto não e vamos ler esse jornal aqui antes de ir dia 42 eu não eu não aguento mais não é clã endurecido de novo não o frio é realmente o frio também tá fazendo isso realmente comigo porque o clai ele tá esse clai aqui ó esse bloco né ele tá endurecendo de tanto frio ele fala que o frio também tá fazendo isso com ele eu tive vários pesadelos na noite passada um deles foi que eu estava no carrinho de mineração na minecart e nunca acabava numa roller coaster numa montanha russa também né ele tava um carrinho de mineração numa montanha russa que nunca acabava por mil por mil blocos é e aí 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 eu falava sempre nem nem pra frente não acabava isso é uma das missões que nós temos que fazer né que é aqui essa aqui ó conquistas aqui essa aqui eu tenho que andar mil um quilômetro né que são mil blocos de mil blocos com carrinho beleza eu vou vim aqui no primeiro lugar esse aqui é o primeiro lugar vamos fazer aqui um portal 1,2,3, beleza esse lugar que ainda não tá explorado ainda né ok eu não tô com minha picaria de diamantes né vamos nos providenciar disso beleza vamos entrar no mede era finalmente indo mais fundos precisamos de mais fundos é que a gente entende tá eu achei que não é um lugar seguro ok eu achei que não é um lugar seguro tô com medo que eu tô ouvindo blaze nossa beleza também ali mano mas aqui tem um baú vamos tentar repelar o que tá no baú arruma e taca tudo aqui tô com medo desse blaze saca eu acho que vou fazer lá uma proteção pra minha base antes que aconteça alguma bosta aqui né tô com medo ali do blaze beleza 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 tá aqui tá tranquilo também né por enquanto opa 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 tô de bem eu tô de bem ai 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 volta 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 ah tá tá eu tô seguro aqui por enquanto eu acho atrás do portal eu fico seguro não não calma não quero voltar ainda calma 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 opa opa tô seguro aqui beleza o que é bom tô seguro é ótimo vamos quebrar aqui um... fazer aqui um espaço e vamos colocar aqui ó um baú eita poxa tá vamos colocar aqui uma bancada de trabalho e o que eu posso jogar fora? ah não posso nada aqui pronto e... tá é melhor colocar aqui um bloco mesmo bota o baú em outro lugar daqui a pouco tá esses dois aqui vão ter um problema cara porque eu vou precisar de fungo do nether pra poder... opa estão caindo o que aqui amigão eu preciso de fungo... eu preciso de um stand de poções pra fazer e ele eu preciso de... ah nossa cara eu vou precisar de... bola de slime cara pra poder... poder fazer o... a poção de resistência ao fogo pro blaze não me dar tanto dano ou vim com o diamante ou com o iron né o iron talvez seja uma... uma das obrigações de ir pro nether beleza conseguimos aqui alguma coisa já menancia, sementes e... sementes e... e corantes né quando eu vi aqueles corantes ali meu ele brilhou cara é que vocês não viram aqui né mas cara ele brilhou foi muito bom foi muito bom beleza vamos já colocar aqui olha tem sementes dessa aqui também vamos plantar né aproveitar que eu tô... querendo reproduzir um monte de vaca de uma vez aí não isso aqui, isso aqui beleza eu fui mais fundo ó e aí ele abriu isso aqui pra mim é conquistas a próxima que eu preciso é matar um blaze ou matar um ghast né uma bola de fogo dele mesmo tá eu vou ter que matar um blaze de qualquer maneira pra conseguir a próxima conquista acho que vamos fazer isso pra esse episódio cara vamos primeiro transformar isso aqui em... em blaze né pra ver qual eu consigo aqui já completar vai ser muito bom tá vamos pegar aqui o... isso aqui tá eu já fiz o amarelo e o... opa stress não se acende que foi massa eu já fiz o amarelo e vermelho ó amarela e vermelha então eu posso juntar essas daqui amarela e vermelha como eu já fiz né e tem o laranja isso aqui é uma das coisas que eu não esqueci tá então nós temos essa cor que é laranja nós temos bem essa cor que é magenta ai eu não tenho mais cor endurecida? como assim? como assim meus amigos? tá eu vou fazer agora a cor endurecida coloca aqui vinte e quatro poxa tá sem a função de ficar levando os item cara é uma paia de três carvões tá vai você pra cá uma esponja olha você é interessante cara vou deixar você aqui esponja é interessante tá tesouro nele também é bonito né posso também cozinhar essa espada e conseguir uma pepita de ouro a carne zumbi pode ficar aqui o que mais? os baús eu não coloquei lá infelizmente vamos ver aqui o essa aqui laranja onde é que o laranja está? opa ah não consigo cara que coisa você vem pra minha mão então essa cor aqui é magenta né magenta tá aqui nesse canto onde é que tá magenta? ó tirei será que não tem magenta? não acredito que eu fiz à toa não deve ter magenta qual é a sua cor? você é o? pink você é o? orange vai você é o? purple não era pra ter magenta não era não caraca moleque esse aqui é o green esse aqui é o green tá mas eu acho o lugar do magenta enquanto tá cozinhando aqui pra fazer o laranja né ou não qual é? o cinza vai cinza vai 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 beleza beleza moleque vamos colocar aqui o cinza não calma aí não eu acho que não tem cinza não precisa colocar cinza não vamos deixar esses cores por enquanto aqui galera eu tô achando que esse daqui no magenta eu fiz cagada já eu tô achando então não vamos fazer esse cinza aqui por enquanto caraca moleque tá bom e vou terminar o vídeo por aqui galera foi bem bem interessante já ir pro nether né e no próximo episódio provavelmente nós vamos fazer o que eu disse que eu ia fazer e pegar mais varia incandescente então por isso eu vou precisar fazer um full iron então acho que eu já vou deixar cozinhando aqui ó 32 32 é ah já tem um full iron aqui agora que eu pode pensar beleza então já vou fazer o próximo episódio e ainda tem o que mais ó pra fazer mais um uma barra então deixa eu apertar 5 aqui então é isso galera quem gostou do vídeo clica no gostei aqui no botão de curtir no facebook inscreva-se no canal pra se inscrever no nosso vídeo e compartilhe o vídeo para tornar um receio e quantos conhecimentos para trazer mais conteúdo Falou F10